Pros bolsinhos, ficou desse jeito aí, ó, 13, 5, lateral 3,5, o alapela e o bolso, 13, 11 e 14,5 o bolso. Aí, depois disso, eu venho em cada marcação que eu fiz e coloco um alfinete pra eu poder transferir essa mesma marcação pro outro lado do tecido. Depois, eu vou transferir essa marcação do bolso pro direito. Eu não preciso marcar o lado direito, só mesmo o alfinete já me ajuda a visualizar onde é a marcação do meu bolso. Quando a gente tem uma lapelinha, o bolso, ele tem que ter um espaço da lapela, né? Então, a gente vai prender a lapela aqui e o bolso, a boca do bolso tem que ficar mais ou menos 1,5 cm abaixo da lapela, né? Pra quando a gente costurar a lapela ter espaço pra enfiar a mão ali, ok? Então, vai ficar assim por cima a lapela, então, a gente vai conseguir enfiar a mão no bolso. Eu tô só passando o alfinete pra cima ali pra não me atrapalhar na hora de eu costurar e eu não perder a marcação da lapela. Bolso pregado. Agora, eu vou pegar a minha lapela, olha. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Olha só como ficou bem bonitinho o meu bolso, tá vendo? Bem certinho, com espaço pra eu poder colocar a mão, tudo ok. Agora, o que eu vou fazer? Vou repetir essa mesma coisa do outro lado.